O Itamar, vocês conhecem, joga no Londrina Esporte Clube sub-15, né? Sub-17, já foi promovido já. Ele é filho do Itamar, é aquele mesmo que rodou o mundo, fez sucesso, começou aqui no Brasil, jogou em Palmeiras, enfim. Rodou agora, já parou e deixou aqui o seu herdeiro, o Itamar, que já começa a seguir os passos do pai. Joga no Londrina e hoje, defendendo a seleção londrinense no Jogo de Juventude, marcou o gol do título, que honra, hein? Ó, claro, claro, foi um prazer trabalhar com essa equipe aí, uma equipe de muita confiança, união, o time, o grupo. A gente vem trabalhando forte aí, graças a Deus por ser consagrado para fazer o gol aí. E como é que é, de repente, fazer parte de uma seleção que tem jogador do Greminho, tem jogador da Portuguesa, tem jogador do Polivalente, do Londrina? Ah, é gratificante, né? É sempre bom. Sempre bom? E seu pai, sabe que vai gostar do gol que você fez hoje ou não? Com certeza, né? Vai reator. Como é que foi? Ah, eu recebi uma bola de letra aqui e levei para o meio, fingi que ia bater, aí bati para o gol. Uma coincidência, ou não, o seu pai gostava de fazer esse tipo de gol. Com certeza ele vai ficar contente. Verdade, um pouco parecido, né? Parabéns. Obrigado. Chegando o Londrina aqui pelo lado direito. Itamar. Ajeitou para a perna esquerda no meio da rua. Gol da seleção londonense. João Itamar. Recebeu a intermediária, bateu de perna esquerda e o goleirão aceitou. Bola para o fundo da rede. João Itamar pode ser o gol do título da seleção londonense. É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão!